Fala pessoal da Solar TV, hoje com meu amigo aqui Hugo Albuquerque, mais uma vez encontrando o Hugão aqui. Bom se ver aqui, né Hugo? É assim, essa feira de fato surpreendeu todo mundo. Acho que a expectativa para a Intensolar América do Sul foi muito aquém do que a feira está sendo. Bons negócios foram criados, um ambiente de negócio muito legal. E para a gente foi um prazer, com um mês de operação de fábrica, distribuição, está na feira. A gente fez o estande em tempo recorde, 15 dias. Não tinha espaço, conseguimos espaço. Todo o estande lotado, ontem tinha mais de 100 pessoas assistindo a palestra do lado de fora, rodeando todo o estande. Então a gente está sendo muito bom. Estou vendo que você está com espaços de palestra, reunião. E como é que está a Copérnico? A Copérnico, eu acho que como o nome já fala, sobre o Sistema Solar, ela veio para o mercado para fazer algo diferente, totalmente diferente. O que a gente fez, se você olhar para o estande, ele tem pouquíssimos produtos expostos. Sim, sim. Ele tem os modos em cima ali da parte de servir, tem dois inversores, porque o nosso foco não é produto físico. Isso você encontra em toda a feira, nos fabricantes, nos concorrentes, nos distribuidores. O que a gente trouxe foi uma forma de ajudar o integrador a vender mais. Nós somos a única empresa, a única empresa que tem um financiamento dentro de casa, em 120 vezes, com a taxa de 1,41%. Ninguém tem isso. Pré-fixada, mais IOF. Ninguém bate. Ninguém bate. No melhor dos sonhos, ninguém bate isso. Está aí, pessoal. Isso é verdade, porque realmente a gente pode falar que o grupo Copernico está bem estruturado. Principalmente é o que você falou, não é o equipamento que está exposto aqui, mas soluções diversas para fomentar negócio, o integrador. Eu vou te falar mais. Você conheceu alguma operação de cartão de crédito que tem a taxa de 0,77%? Você não tem uma para mim agora aqui? Agora, agora. Pô, a gente está fazendo 21 vezes com 0,77%. Bacana, bacana. Pô, mais uma vez, muito legal falar com você aqui. Parabéns aí. Obrigado. A equipe Copernico aí. E com certeza a gente vai se ver lá na Solar TV, que vocês estão convidados para os nossos podcasts. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu.